O Anjo do Céu Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você O Anjo do Céu, que me escolhi Serei o teu povo, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você